E a nossa equipe foi conferir, foi um plantio de guairoba. A guairoba é uma palmeira nativa do Cerrado Goiano, faz parte da culinária goiana. E a Ludmila, ela foi acompanhar e conferir como é que é o trabalho para fazer esse cultivo com mais eficiência. A guairoba, ou guairoba, como é popularmente conhecida, é um palmito nativo, de sabor amargo e bastante nutritivo, em grandes exigências para o seu desenvolvimento. Gilberto é engenheiro agrônomo e professor aposentado que encontrou no estudo da planta um hobby que virou negócio. É na sua chácara, viveiro guairoba, que o cultivo acontece. Se ele tiver o máximo de cuidado, melhor, né? Mas ela é uma planta muito resistente, então eu recomendo que ele faça, durante o ano, pelo menos umas duas capinas boas, ou bate um herbicida, já existe um herbicida, qualquer agrônomo pode recomendar para ele, que ela tolera. Mas se ele tiver inchada e tiver um jeito de capinar, é melhor. E adubação, se a terra dele for uma terra descansada, boa, quase não precisa de uma adubação. Mas se ele quiser usar um pouquinho de adubo, ele pode fazer em cobertura duas vezes por ano, quando chover. Tem que estar molhado para fazer adubação de cobertura. Não tem praga que prejudica a guairoba, não. Nem formiga corta a guairoba. Às vezes, algumas formigas, essa formiga de corredeira grande, capsuda, Se tiver, às vezes, elas podem cortar quando a muda está novinha. Mas nem no campo elas atacam. Cupim não ataca a guairoba. Muita gente fala, tem que jogar veneno na cova para matar cupim. Eu nunca joguei aqui, nunca usei nenhum veneno no meu plantio. Mesmo sendo uma planta rústica, Gilberto mostra que é criterioso com o desenvolvimento da cultura logo nos primeiros passos. O coco, que é comercializado para o plantio, vem com a polpa. Para separar essa camada da semente, ele adaptou uma despolpadora com uma cinta de aço reforçado por dentro e um prato com 160 parafusos, para trabalhar com um ralo. Esse projeto durou seis meses para ficar pronto, mas gera resultados. Por dia, ele limpa cerca de 10 mil sementes. A única coisa necessária para essa etapa é um pouco de água, onde as sementes descansam por três dias e acontece a primeira seleção. As sementes que boiam são descartadas. Depois, elas são colocadas em caixas como essa, com dois cobertores para a pré-germinação. Gilberto, agora a gente já fez a seleção. Qual é o próximo passo agora? Depois da semente selecionada, ela vai pré-germinar e vai virar essa semente aqui, pré-germinada. Essa semente pode ser plantada direto do campo, pode ser plantada numa sacola grande para muda definitiva ou num copinho desse pequenininho, quando você tem milhares de sementes, para ela crescer mais, para mais na frente você tomar a decisão do que você vai fazer. Então, nesse copinho, é um copinho descartável, que eu pego do pessoal que vai jogar fora e virar lixo, põe aqui dentro. Às vezes eu ponho uma ou duas sementes, olha o tamanho já, já vai nascer as folhinhas. E aí eu deixo virar a mudinha aqui dentro. Pegar um exemplo aqui de muda? É, que é essa muda, tem um exemplo assim, que é uma mudinha já mais velha, que é essa muda aqui. Quando ela está com uns 10, 15 centímetros, aí eu tenho que dar uma solução para ela. Ou planta no campo, ou planta numa sacola maior. Porque aqui o copinho é muito pequeno para a raiz desenvolver bem. Gilberto dá alguns conselhos sobre a seleção das sementes, para o produtor que ficou interessado em cultivar a guariroba. Mas ele pode, por exemplo, colher os cocos e selecionar só os grandes e os bem carnudos. Ou aqueles que às vezes as vacas comem, mastigam, elas já fazem um despoupamento. E aí ele pode também, em vez de usar o meu processo, ele pode pôr num leito de sementeira com areia, misturado com terra, e esperar elas nascerem. A hora que for nascendo, ele vai pôr numa sacola grande e ter paciência de esperar seis meses para ele ter uma muda bonita assim. Ou planta direto no campo. Essa muda aqui, se ele plantar essa muda, daqui dois anos ele tem uma guaroba que vai dar um palmito de um quilo e cem, às vezes até um quilo e seiscentas gramas de palmito de guaroba. Nesse processo é muito rápido. Se ele plantar direto o coco no chão, ele vai levar de três anos e meia a quatro anos para colher. Esse ele gasta dois anos só. Uma curiosidade é que essa semente tem três orifícios em um de seus lados e cada um deles tem um papel importante no seu desenvolvimento. A função do primeiro deles é proporcionar uma saída para a raiz. O segundo trabalha no controle de umidade e o terceiro faz o trabalho de troca gasosa. Em casos muito raros, é possível que duas raízes se desenvolvam. Nos seis anos de trabalho de Gilberto, isso aconteceu apenas três vezes. Nesse local onde nós estamos, tem mais de 10 mil mudas e quase todo o material utilizado aqui pelo Gilberto, ele é reciclado. Desde as caixas para poder fazer a pré-geminação até as garrafas pets. Agora eu vou conversar com ele para saber como que funciona toda essa logística. Gilberto, como que você faz essa coleta desses materiais? Olha, primeiro, aqui nesse local está em processo de produção de mais de 10 mil mudas. As sementes foram selecionadas e pré-germinadas. Elas estão dentro de copinhos descartáveis, que ia virar lixo. Elas vêm para cá acondicionadas nas caixas de isopor, que também é lixo, depois de serem usadas no supermercado. Então, alguns supermercados me fornecem gratuitamente as caixas de isopor. Eu vou lá, pego as caixas, ponho os copinhos, encho com o material de terra e ponho as sementes pré-germinadas. Quando as sementes nascem, vira mudinha, eu transfiro essa mudinha para a garrafa pet também, das indústrias de refrigerante. Que, através de um convênio que eu tenho com eles, eu corto as garrafas pets e viram a sacola de pet para fazer as mudas. Quando a muda atinge 2, 3, 6 meses que eu vou plantar, eu corto as garrafas pets, porque o material é de plástico, eles voltam para a reciclagem. Aí eu encaminho todo esse material para a empresa de reciclagem. E, normalmente, entrego de graça para o pessoal vir cá recolher. Então, o nosso lixo é todo ecológico aqui. Nada é desperdiçado? Assim, teoricamente, quase 100% foi aproveitado do que era lixo. E o que vira lixo aqui, volta a ser aproveitado nas empresas de reciclagem. Já no solo, a Guariroba pode demorar, em média, 3 anos para criar o palmito. Mas isso pode variar de acordo com os cuidados tomados no início do processo. O consumo também é diversificado, assim como o seu armazenamento. Conservas em pedaços, fatiados ou congelado, são algumas opções. Gilberto ainda alerta que não são apenas as pessoas que gostam desse palmito. Ela é uma palmeira muito bonita para a arborização urbana, para enfeitar chacras. As fazendas mais antigas, todas tinham guerobal, que era um complemento de renda. Mas os agricultores também sempre plantaram gueroba para dar folha para o gado comer na época da seca. Aonde tem gueroba, você tem que cercar o gado, porque senão o gado vai lá e come suas guerobas todinha.